E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo E tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Jovem de jovem, por isso que se rebaixa Jovem de jovem, que eu sou jovem deck, já toca o parceiro mais uma marcha Sei que cê é jovem, sua título é nove, mas mano, minha título é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo mandando, faz o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque e pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peixe Ele é frango, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando melada Meu parceiro, o peixe tá comigo, suas e você não tira ela da tiar Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca, magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba, sabe que... Tá bravo aqui, só que tão bravo, mano, sabe que cê tá fudido Cê falou do baile, não tá com a anel, aguentou nenhum rádio comigo Aguentei o rodo parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Então, você tá com a anel, você já vai se fuder A do pente tu escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu tô batando cor de rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, curta eu sei, que lá tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome Eu faço você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque como ele disse, tô doacei fedor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que meia do na céu, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê que essa foda que é uma campeona com você Você tem muito para ensinar e é muito para aprender Então você tá ligado, mano, você vai morrer na sua mágoa Dezessete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpa a sujeira Pra limpa esse tapete Sempre ganhei de você, no caso alguém é estúdio Sempre hoje alguém rindo É por isso que a verdade Como um barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco É a revelação do ano, não me tinha esperança Hoje eu voltei pra pegar o meu título Dei no dia que eu pisei na sua cabeça Então vamos assim, vamos assim, vamos assim Vamos assim Tô ouvindo? Tô ouvindo? Um, três, dois, um, rimarão! É da hora, né, parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet só porque eu fiz a rima e citei o Matrix Só que o meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela, irracionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia! Já era humano, pode ter certeza que agora nós tiramos descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão Ai, que o meu negócio é passado É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma cordinha e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão faz o rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, te escompeta Eu já vi uma bala, 2015, monte da treta Agora é só meu prazer, eu consigo fazer no meu inside free Com o Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi No vagão, eu não posso falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala boca que eu tô persistindo Cala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção no muleque, não tô puri pop Kant é oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop No hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima E isso eu trago aqui pros muleque Tava até te assistindo, você fazendo um freestyle Só que não era assim no vagão No vagão não ter pai, tem como fazer live Que legal, não vai se entender Mas graças a Deus, aqui tem live Kante campeão da aldeia Se tá ligado meu mar, eu tô elaborando O tempo passou nas ganha grana com rap Isso tá avançando Kante campeão da aldeia da hora já assemelha E mais onde vagão campeão da linha vermelha Vai ficar o assade, vai ficar o assade Vai ficar o assade, vai ficar o assade Vai ficar o assade, vai ficar o assade 3, 2, 1 Pra te puxar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que você aperta a mão de guardinha Já é, meu marido, você me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Palmas, Camila, que vai dar o sono Aburrici de vocês Porque eu quero entender Aburrici de vocês Você podia me apanhar Você mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é pego de fim Medo de você Toma só, gente O que você vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas não te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi cabaveta Ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que um chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando e filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Blá, 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 blá Pajeiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Lá, blá, 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 blá Eu nunca vi na sonora Aprende a batacar a cabeça E me respeitar agora Vamos lá com a Tup range Firmice é esse, Lú Nós já começamos a sentir Eu hipopai E em controvérsia Cê na resposta Ou na taxa Se cê buscar sem ideia Cê sabe como é Só sente o BAC Cusão sinta a alcadeia Se quer ser um Lions Então fica tranquilo Em calma Só duas, cê Baixa É da experiência terminar pra você ter mais platoverso E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo Só pra você entender que você se atrapalha Isso é pra relembrar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha Aê! Dá um milhão, gente! É, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender que agora eu sei em plaza E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que isso é bom e não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira! Só pra você entender que mais um flow E dá uma visão Só pra você entender E agora nós mais um flow E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se enfrenta Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Eu fui fazer um cocktail e cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que cê só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo atitudes nobre Palmas pra batalha família, aquele jeitão Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você consegue gritar Já viu que você não consegue se locomover Vencer, o cara vai empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias, isso que eles trouxeram Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você tem que se encontrar desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui Não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Parai Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só